Eu, em particular, amo morar no Cidade Jardim por essa mistura do urbano com a natureza. E a gente ama morar aqui porque aqui a gente tem qualidade de vida. É um lugar no qual eu me sinto bem e a gente tem liberdade para passear a qualquer hora da noite ou do dia. Morar no Cidade Jardim é muito bom. Eu amo morar no Cidade Jardim porque aqui tem um espaço muito bacana, as pessoas são ótimas e é muito alegre. Nós gostamos muito de morar no Cidade Jardim, principalmente pela qualidade de vida, onde em cada condomínio você tem esportes, academia, piscina. Eu amo morar no Cidade Jardim porque o Cidade Jardim tem toda a infraestrutura de conforto, de segurança. Minhas crianças ficam em paz. Isso aqui é uma maravilha. Não tem nada melhor do que morar no Cidade Jardim hoje. Então eu recomendo venha morar você também no Cidade Jardim.